Shalom pessoal, tudo bem? Hoje vou falar mais um pouco de hebraico para vocês, algumas expressões usadas aqui e vou explicar como usá-las, não só quando você ouve e entendeu o que está falando, mas saber usar no momento correto. Mapitom, isso quer dizer de jeito nenhum. Exemplo, uma pessoa chega para você e faz uma pergunta, você pegou o meu livro? Você fala, eu? Mapitom, nem toquei no seu livro e nem vi o seu livro. Então, Mapitom significa de jeito nenhum. Ma erpatele, então tudo isso junto, o que interessa para mim? Por exemplo, alguém está contando para você uma história e você não está dentro dessa história, isso não está te interessando e a pessoa no fim vai querer saber sua opinião ou qualquer outra coisa e você já corta ele no meio e fala, ma erpatele. Tipo, eu nem faço parte dessa história e nem conheço as pessoas envolvidas e não é nada uau, então ma erpatele. Ou qualquer outro tipo de exemplo que o significado seja, isso não me interessa. Agora, se você quer ser um pouco mais áspero com a pessoa, se você já conhece a pessoa e tal, não que seja seu professor e pessoas desconhecidas, tá? É um pouco grosso isso que eu vou ensinar, mas as pessoas usam meio sarcástico assim, me anen et saftashele. Isso interessa a minha avó, tipo, não a mim, entendeu? É uma frase um pouco grossa, grosseira, mas que também é usada no dia a dia quando o assunto não te interessa, quando a pessoa está fazendo você perder o seu tempo. Então, deixa pra usar me anen et saftashele, com seus amigos nudnikim, tipo, chatos, e carrapatos, sabe aquela pessoa grudenta que enche sua paciência? Então, deixa pra usar essa expressão com esses tipos de amigos. Loméchanê. Loméchanê quer dizer, não faz diferença. Por exemplo, você está falando, começando a conversar com uma pessoa, e no fim você vai pedir um favor, só que daí a pessoa já te cortou, sem perceber que você ia pedir um favor, sem sentir isso, ou sentindo isso, e ela te cortou pra falar uma coisa que ela está muito ocupada no horário e dia que você precisava, daí você corta já e fala, é, tô, loméchanê. Tipo, tá, não faz diferença o que eu ia falar, porque de qualquer jeito o resultado ia ser, a resposta seria não. Então, você já corta assim. Mas tem vários outros modelos que agora eu não tenho exemplos que eu poderia dar, mas agora eu tô sem inspiração. Então, loméchanê é não faz diferença. Agora, duas expressões com duplo sentido, positivo e negativo. Por exemplo, A versão positiva, você foi numa festa e tava fantástica, tava extraordinária, e perguntaram pra você como foi a festa, e você fala, nossa! Então, você já disse tudo, não precisa nem dizer mais nada. No lado positivo, quer dizer fantástico. Mas quando você fala, por exemplo, Vivi, você vai prestar vestibular no fim do ano, você conseguiu ficar preparada, você estudou durante o ano. Daí eu sei que eu não estudei durante o ano, e daí eu falo, lomé, não, é, haval alasmano. Eu não vou perder tempo com isso, eu não tô preparada, entendeu? Então, haval alasmano tem o lado positivo e o lado negativo pra você usar. Tem que prestar atenção no contexto pra saber se a pessoa tá sendo positiva ou negativa, se a coisa é boa ou ruim. Norá tem duplo sentido. Você pode dizer, por exemplo, que morar numa cidade grande é norá, porque você não gosta, porque tem muita bagunça, porque tem muito movimento, porque não tem estacionamento, sabe assim, é uma muvuca. Norá, no sentido positivo, é, por exemplo, eu fui pra Suíça agora com a minha família, voltei, e todo mundo agora pergunta como foi a viagem, como tava a Suíça, tal, 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 aí eu falo, nossa, tava norá, kev, foi norá, kev. Norá, kev significa que foi super ótimo, foi excelente. Kev é ótimo, e quando você coloca norá, kev é mais do que isso, é, foi deliciosa, foi super agradável a viagem, as férias. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu joinha, de passar pros seus amigos, e pra quem não é inscrito, de se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!